Vou passar a palavra para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Bruno Lessa, para fazer uso da palavra. Vou fazer algumas considerações aqui sobre as falas e também para a Prefeitura. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a questão da divulgação, porque também considero frustrante a baixa adesão da população nas audiências públicas que fizemos até agora. É evidente que há um momento de dificuldade de mobilização da população por toda a conjuntura difícil, por qual passa o nosso país, em especial o Estado do Rio de Janeiro. Tem a questão da violência em Niterói, não podemos nos esquecer dela, é uma questão onde a população tem, e todos nós, inclusive, temos todos sofrido com a questão da violência crescente na cidade de Niterói. Eu não tenho dúvida que isso afeta a vontade das pessoas de participarem de um evento para discutir o futuro da cidade em um horário, muitas vezes a audiência terminando 8, 9 horas da noite. Agora, isso é praticamente uma obrigatoriedade que nos é imposta, porque se nós marcamos a audiência dentro do horário comercial, por exemplo, há uma série de cobranças em cima da Câmara, cobranças políticas, porque fica mais difícil ainda mobilizar a população, e cobranças legais, inclusive, no Ministério Público, no sentido de que aquele horário não facilita a mobilização da população. Então, eu compreendo a frustração daqueles que falaram da baixa adesão por parte da população, porque a frustração de vocês também é a minha, que preferia estar aqui fazendo esse debate com o ambiente lotado, com a maior participação do número de moradores da região. Agora, não é verdade que a Câmara não esteja se esforçando no sentido de convidar e de mobilizar para essas audiências. Nós temos tentado, eu falo particularmente através dos meus canais de comunicação, redes sociais, divulgado através da minha newsletter, no meu site, e tenho tentado várias e várias publicações, falando das audiências do plano diretor, patrocinando essas publicações na minha página pessoal, quer dizer, gastando dos meus recursos, que isso não envolve de maneira nenhuma recursos públicos, pessoalmente liguei para moradores que eu conheci do Fonseca, que fazem interações com o meu mandato, que ligam solicitando indicações, que ligam cobrando minha visita em determinados lugares para ver problemas das regiões, fiz isso, liguei pessoalmente para várias pessoas convidando. Então, tenho feito um esforço no sentido dessa mobilização e acho que por isso também me sinto frustrado aqui com a baixa adesão da população. O que eu peço é que todos os senhores que estão aqui presentes, querendo participar do debate, principalmente aqueles que estão presentes em todas as audiências públicas, busquem também fazer essa divulgação através das suas próprias relações pessoais, profissionais, familiares, convidando as pessoas para as próximas audiências. Nós ainda temos um número alto de audiências públicas. A Câmara, esse final de semana, por cobrança minha e do Atratino, porque também tem que ficar esclarecido aqui uma coisa, nós não comandamos os recursos administrativos e a capacidade executiva da Câmara de Vereadores, é a mesa diretora, mas nós já enviamos alguns memorandos solicitando maior divulgação, solicitando que a Câmara colocasse publicidade em jornais da cidade, convidando para as audiências públicas. Esse final de semana foi publicado, se eu não me engano, no jornal, a tribuna, não sei se na tribuna ou no Fluminense, mas foi publicado o calendário de todas as audiências públicas. Então, eu estou fazendo a minha parte nessa divulgação. Vou continuar fazendo para as próximas audiências públicas e espero que a adesão cresça por parte da população para as próximas. Por exemplo, acho que na região oceânica, falo isso porque, tanto na audiência do centro, quanto na audiência de hoje, o seu Francis, trouxeram aqui demandas, e na audiência do centro, não me lembro, mas houve uma pessoa também, Carla, se eu não me engano, que trouxe também demandas da região oceânica. Então, nós teremos duas audiências na região oceânica, dia 11 de setembro, no Alcina, e dia 25 de setembro, ambas segundas-feiras, também às 18 horas, no Colégio Itapuca, onde eu espero também, seu Francis, a ajuda do senhor, como presidente da Morbela, de mobilização dos moradores no entorno da Lagoa de Piratininga, para que essas audiências sejam mais representativas. Eu faço essa fala no início para poder deixar claro de que, enfim, há um esforço, por parte da Comissão de Meio Ambiente, tenho certeza, por parte da Comissão de Urbanismo, de mobilização e de divulgação das audiências públicas, e eu conto com todos aqueles que apresentaram falas aqui, também de decepção e frustração pela baixa adesão popular, com o entusiasmo desses na divulgação das próximas audiências, para que a gente tente ter um público maior nas próximas audiências públicas. E acho que, de maneira geral, há um desânimo da população com esse debate. Eu falo até, Cíntia, eu hoje, por exemplo, fiz uma publicação no meu Facebook, convidando para a audiência do Fonseca, vi que o Paulo também fez. E tanto a minha quanto a do Paulo, e aí você diz que, eu sei que é você que mexe no Facebook do Paulo, foi você que fez. Tanto a minha quanto a do Paulo, se olhar, são talvez as publicações com menos curtidas do que outros assuntos que nós estamos abordando. Então, é um desafio maior ainda para a gente. Nós estamos tentando, eu vejo que você tenta, e tento também, e acho que esse tem que ser um esforço ainda mais amplo de todos nós. Eu anotei mais uma vez, fala a fala, fico aqui muitas vezes de cabeça baixa, mas anotando, tópico a tópico, falas aqui. Quero fazer pequenas observações, em especial chamando a atenção da Prefeitura e dos demais vereadores ou representações de mandato presente, para ver onde é possível avançar. Gosto da sugestão da Cíntia de uma área de proteção ao ambiente cultural no Colégio Brasil. Acho uma importante sugestão, e acho que nós podemos avançar nisso. Falei aqui com o Rogério, no tocante ao mapa, que é o mapa de número 3 das macro-áreas. Ele me falou que houve, de fato, uma discrepância entre o que foi apresentado à Câmara por ocorrência de uma mudança na leitura de uma legenda na cor, e eu já pedi, ele vai falar isso aqui, eu já pedi para ele encaminhar as comissões a Tratino por ofício, solicitando oficialmente a troca desse mapa, para que a gente possa atualizar, nesse sentido, o projeto. O Ricardo, se estou aqui, manifestou interesse, nós vamos enviar, Ricardo, para o teu e-mail, o projeto, com os anexos do plano, e, em seguida, também, a gente pretende disponibilizar o link com os vídeos de toda audiência pública, que, inclusive, o Lucas falou no final, está elaborando o, não sei onde está, o vídeo, o documentário. Eu acho que vocês perderam o iniciozinho da audiência, depois, se você quiser, a gente te passa também para auxiliar lá no documentário. Eu até falei com a Tratino aqui, outra área que eu acho que a gente tem que ver, Cíntia, um pouco relacionada ao que você falou do Colégio Brasil, é ver como está a área do Horto do Fonseca no plano, não sei se ali tem alguma área de especial interesse. E eu acho que a gente tem que criar uma área de especial interesse, tanto ali, e aí ver se cultural, o que seria, quanto no Horto do Barreto, que também é a área integrante dessa audiência pública, são duas áreas importantes no lazer dos moradores da região norte. Quero aqui também falar da fala do Fabiano, foi uma fala muito interessante, e fazer a seguinte observação. A escolha, por colocar o Bento Pestana, o Zilda Arnes, onde eles foram colocados hoje, é uma escolha do poder público. Então, cabe ao poder público ofertar nessa região serviços públicos de qualidade, como o mês, escolas municipais, núcleos de médico de família, áreas de lazer. E eu falo, Fabiano, eu tive no Zilda Arnes, tenho vereadora Thalíria, não sei se ainda está aqui, tive no Zilda Arnes duas vezes com a vereadora Thalíria, e estamos tentando avançar em algumas reivindicações dos moradores com muita dificuldade. Nós tivemos, por exemplo, a tentativa de mudança no trajeto de uma linha de ônibus para atender os moradores dali que hoje não são atendidos para o transporte público e ainda não saiu, que é uma mudança absolutamente simplória para a Prefeitura, é assinar um decreto, é publicar no D.O., está lá pronto já. Quer dizer, nós ficamos com a sensação nítida de que falta vontade política, nesse sentido, porque nós precisamos buscar a região norte da cidade, talvez a região mais carente da cidade, e nós precisamos buscar a ampliação na oferta de serviços públicos na região. Nós sabemos que nas comunidades carentes da zona norte da cidade há uma demanda enorme por vagas em creche, há uma demanda, e você foi do Conselho Tutelar, você sabe disso, é uma demanda muito grande por vaga em educação infantil, então, eu acho que talvez, aí, eu acho que o Lucas colocou isso, tentar ver como o plano, e eu acho que essa é uma crítica de todos nós, da Regina, é uma crítica do Jorge, é uma crítica de todos aqueles que colocaram aqui, que o plano está excessivamente vago nesse sentido, e nós podemos tentar dar algo mais concreto a esse plano. Caminhando aqui já para o fim, acho importante aqui, quero apenas cobrar da Prefeitura a resposta aos questionamentos do professor Jorge, aos questionamentos da professora Regina, acho que é importante que esses questionamentos sejam, que essas respostas sejam dadas com a maior objetividade possível. Com relação à Lei 13.044, que eu vi que foi objeto aqui de uma divergência já pela segunda audiência pública, eu confesso que eu não li a lei, eu confesso que eu não li a lei, então, não posso opinar, mas já tinha dito isso na última audiência pública, não consegui fazer, vou buscar essa lei junto com a equipe do gabinete, falei isso com a Tratino, a gente tem uma reunião das duas comissões para discutir em especial a legislação, levando em consideração que é a lei federal, hoje é a lei aplicável, é a lei vigente, e tentando entender os seus conceitos e ver como isso se traduz na realidade da nossa cidade. Bom, eu acho que é isso, seu Francis, mais uma vez, acho importante a presença na audiência de Piratiniga, contando com a ajuda do senhor para a mobilização. Colocar aqui também ao Bruno, que falou sobre o Cubango, que não há no projeto do plano diretor, pela análise que foi feita até agora, proposta de mudança de nome no Cubango, o Cubango continua, chamado Cubango, o plano diretor que define a divisão de bairros da cidade, e que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, se eu não me engano, o marco de divisão do que é Santa Rosa e do que passa a ser Cubango, mais ou menos a gente tem que olhar o mapa e sobrepor os mapas de maneira um pouco mais exata, mas, se eu não me engano, é mais ou menos na altura da antiga abolição que eu acho que fechou, da antiga abolição que eu acho que não é mais loja do carro. Isso é sempre o que eu ouvi ali, dos próprios moradores, o marco de divisório é mais ou menos mais, cabe uma análise melhor por nossa parte. Bom, eram essas considerações. Ah, sim, sobre a questão da... que foi levantada na última audiência, que eu não pude estar presente, eu até falei isso hoje com a Tratino, eu sou a favor de uma espécie de réplica após a fala da Prefeitura, acho que isso é importante, principalmente no sentido das perguntas, para a cobrança de respostas um pouco mais objetivas, e nós vamos nos reunir para tentar melhorar o desempenho do debate nesse sentido. O que eu quero que fique claro é que as duas comissões que estão organizando esse processo de audiências públicas, elas estão muito dispostas a ouvir, estão muito dispostas a ouvir e a aprimorar essas audiências. Veja, nós estamos fazendo audiências regionais porque julgamos importante se ouvir a população. Não há uma obrigatoriedade legal de que as audiências sejam regionalizadas. Mas o conjunto dos vereadores das duas comissões entendeu o importante estender esse debate aos bairros da cidade. Então, é surreal pensar que nós, defendendo fazer isso, querendo fazer isso e, de fato, fazendo isso, queremos restringir a participação da população por algum motivo. Se isso existisse, simplesmente não haveriam essas reuniões. Pelo contrário, nós queremos, quanto mais participação popular, melhor. Tanto que a última audiência vai ser na Câmara, para fazer um consolidado de tudo que foi escutado ao longo do processo. eu posso saudar a presença do vereador Paulo Eduardo, que acaba de chegar aqui conosco. Então, a ideia é aprimorar o máximo possível. E eu só quero, mais uma vez, lembrar que esse método não foi arbitrariamente escolhido por Atratino ou por mim. Ele foi debatido numa reunião com todos os vereadores das duas comissões, com participação de vários vereadores. E, se ele não está se demonstrando o melhor método, se é necessário uma volta à população, como eu acredito que seja, para a cobrança das respostas e alguma coisa do tipo, vamos tentar aperfeiçoar. E é isso que a gente está disposto a fazer aqui. Então, encerro, pessoal. Já falei mais do que poderia falar. Agradeço aqui ao vereador Atratino pelo tempo. Lembrando a questão da mobilização. Vamos todos nos esforçar para que a próxima audiência no Caio Martins, tenha uma maior adesão por parte da população, até pelo espaço que é. O Caio Martins é um espaço extremamente amplo, que a gente consiga botar mais gente ali na audiência. E lembrar também, Atratino, a última coisa, por uma questão de datas, de local, de disponibilidade local, houve uma necessidade diagnosticada na última semana, de inversão das audiências de Várzea das Moças com a de Charitas. Então, a de Charitas seria dia 21, passa para o dia 28, e a de Várzea das Moças, que seria dia 28, passa para o dia 21. Essa inversão também já torná-la pública. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Bruno. Essa inversão se deu por uma necessidade de acomodação do espaço lá, mas não muda nada. A única coisa é que Charitas, São Francisco, Jurujuba, na paróquia São Francisco e Xavier, que seria dia 21, será dia 28. E Várzea do Rio do Ouro, no CIEP de Janira, que seria dia 28, 21, e segue normalmente. Queria fazer uma contribuição aqui, Bruno, no tocante ao que o companheiro falou do conjunto habitacional Bento Pestana, pela oportunidade que tive de ter sido secretário de Habitação. Não é o poder público que escolhe onde colocar, não. É claro e evidente que, respeitando a legislação, o meio ambiente e o urbanismo aprovam. Essa relação é uma relação privada do empreendedor com a Caixa Econômica. O empreendedor compra um terreno, vai à prefeitura, aprova sob a legislação de urbanismo, aprova sob a legislação de meio ambiente, e a Caixa Econômica compra esse terreno, diagnosticando que ali tem condições de acessibilidade, tem condições de oferta de serviço público, então essa relação passa muito pela Caixa e muito pouco pelo poder público, que, na verdade, aprova sob o ponto de vista de meio ambiente e urbanismo. Eu iria passar a palavra ao subsecretário Rogério para proceder às respostas. Queria perguntar ao vereador Paulo... Não, não. Aqui, vereador. Aqui, secretário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.